Bom dia galerinha do canal da véia, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como se reaproveitar pão amanhecido, pão francês. A gente mora no sítio, quando vai na cidade compra o pãozinho francês, porque aqui no sítio a gente tem que fazer pão caseiro mesmo, porque não tem padaria, né? E aí o pão fica amanhecido, de um dia para o outro. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma torradinha que fica top, para a gente não perder o pão. Reaproveitar, gente, aqui eu já tenho os picados, tenho os inteiros, aqui já tem quase uma forma pronta, passada uma manteiguinha gostosa, tá? Aí eu pego aqui, com a minha espatulazinha, passo uma manteiga bem deliciosa, e vou colocando eles assim. Arrumando na forma, né? E aí eu vou preenchendo a forma, até, se você tiver orégano em casa, eu fui para a cidade ontem e esqueci de comprar. Se você tiver orégano, aí você vem aqui e joga um punhadinho de orégano aqui em cima, gente, fica uma delícia. Até daqui a pouquinho, quando tiver pronta essa torradinha, aí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, galera, voltando aqui, ó, já preenchi toda a forma com a torradinha. O forno, meu forno já está pré-aquecido. Esqueci uma forma de... Tô pegando o fogo. Aqui a mão de pedreiro, menino. Feima não. Já está, já deixei a 200 graus, vou aumentar para 250. Deixar aqui uns 25, 30 minutinhos. Galera, já se passaram os minutos que eu falei, vamos tirar a nossa torradinha. Uuuuh! Prontíssima! Aí, ó. Torradinha, sequinha. Só com um cafezinho. Porque esse cafezão caseiro da roça. Porreta de gostoso. E saborear. Tá vendo? Reaproveitei os pãozinhos amanhecidos. Se inscreve no meu canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E vamos fazer esse canal crescer, galera. Beijo!